Faz um tempo, o videogame ele deixou de ser legal, deixou de ser interessante, porque muita gente acabou esquecendo a origem do videogame, a magia do videogame e aquilo que ele entrega, aquilo que realmente importa, o que realmente é bom. Conforme os anos foram passando, a gente foi criando coisas que não existem para o universo do videogame, sendo que o videogame ele por si só, ele já é completo. A gente acabou crescendo, a gente acabou ficando ignorante, a gente acabou ficando por um certo ponto até babaca. E eu explico para vocês de uma forma que o videogame ele deixou de ser legal a partir do momento que a gente começou a impor coisas. E a gente passou a usar o videogame não só como um aparelho de entretenimento, como a gente começou a admirar o videogame em forma de símbolo. E isso seja desde o fanboy, que exalta o seu próprio videogame, que ergue a sua bandeira e defende aquilo ali, ou até mesmo quando você coloca ele numa prateleira, põe ele numa exposição, faz ele numa hack game. Às vezes não só fica legal, mas às vezes por trás disso tem um certo vazio que completa e preenche um espaço vago no coração de muitas pessoas. No universo gamer existem vários jogadores, eu não quero estar aqui falando para vocês que joguem assim, façam assim, é dessa maneira. Imagina, eu jamais quero fazer isso porque eu não sou um cagador de regra. Mas me preocupa ver determinadas atitudes, onde o videogame ele deixa de ser um aparelho de entretenimento para ele virar apenas um símbolo, apenas um objeto na estante, apenas algo que está ali para dizer que eu tenho, para dizer que eu sou fodão, para dizer que é foda, para dizer que eu consegui. Onde o real motivo da existência do videogame é de alegrar as pessoas. E é claro, tem muita gente que paga muito, mas muito caro para jogar nisso. Eu gostaria de citar para vocês a PyPaker, porque a PyPaker é uma plataforma de jogos online gratuito, onde você pode jogar os seus jogos de maneira simples, fácil e rápida e você não precisa pagar nada, não precisa baixar nada, não precisa instalar nada. E o melhor de tudo, você pode jogar online com seus amigos enquanto conversa em tempo real. Leva poucos segundos para você criar sua conta, escolher o jogo e convidar seus amigos. Experimente já! PyPaker, agora oficialmente no Brasil. Jogue junto! E claro, se você quiser baixar um PyPaker, o link está na descrição, jogue junto com a gente. Aí eu te faço uma pergunta, por que atualmente você parou de jogar videogame e você fica focado em comprar acessórios, comprar consoles, comprar jogos e você esquece de jogar ou não tem tempo para jogar? Ou então você consome conteúdos iguais a este meu que você está assistindo, que falam de videogame e alimentam esse determinado vazio que talvez você sinta, talvez você não sinta. Mas você já parou que muitas pessoas passam um dia na internet postando, falando, mas não estão jogando? Essa é uma das tristes realidades que o videogame acabou se tornando. Ele virou até mesmo motivo de ostentação, motivo de dizer que estou bem, aonde a pessoa simplesmente não está bem. Porque se ela fala que ela está jogando e ela não está jogando, algo certo não está errado. O algo errado não está certo. Então eu queria saber a sua opinião a respeito sobre isso. Põe no comentário. E aí eu te pergunto, eu te digo, não era mais da hora quando você tinha, quando você era um baixinho feio, cabeçudo, retardado, você jogava lá videogame no chão da sala, o seu videogame ele ficava lá no chão da sala e você ficava lá jogando lá mó feliz, na mó empolgação, sem se importar com empresas, sem se importar com lançamentos, sem se importar com fanboy, sem se importar com preço. Era uma época onde você era criança, você não tinha dinheiro, então não existia caro ou barato. Para você tudo estava bom. Qualquer jogo que você pegava, você ia até o final, você salvava o jogo, você destrinchava o jogo, você salvava no hardest, você ficava criando maneiras de se salvar. Com o tempo isso foi atualizado para os famosos troféus. Mas essa motivação, esse desempenho, quando a gente era criança, a gente jogava mais e era mais feliz, isso é satisfatório. Depois de adulto, muitas pessoas, eu mesmo, digo por mim, porque eu não posso falar dos outros sem falar de mim. Eu montei minha hack, meu hack game e tudo mais, tem a minha coleção aqui. Mas uma das coisas que eu mais vejo é que as pessoas não jogam mais como antigamente. Uma, porque muitos vão citar, ah, eu trabalho e no meu trabalho toma todo o meu tempo e eu não tenho tempo para jogar e tudo mais. E é quando a pessoa tem tempo, simplesmente ela não consegue focar em um jogo. Ela não consegue pegar um jogo em detalhe, lança jogo toda hora, todo dia. E aí a pessoa, ela fica, se sente uma pessoa que acaba ficando para trás e ela quer jogar tudo ao mesmo tempo. Um outro problema é quando a gente pega um Everdrive. Você já reparou quando você vai na casa de um amigo, o amigo ele quer mostrar para você todos os jogos do Everdrive. Ele joga 10 minutinhos, um vai lá e reseta. Joga mais 10, vai lá e reseta. Mais 5, vai lá e reseta. Se o cara ele está com uma Raspibear, uma Retrobox, um emulador, o que seja, o cara ele quer mostrar o upscale, quer mostrar a imagem melhor, quer mostrar o RGB. E às vezes tudo isso acaba tirando a magia do videogame, que era simplesmente você sentar num lugar e começar a jogar de uma maneira legal, de uma maneira feliz. De uma maneira onde era para você sentar, dar risada e não ficar admirando imagem, admirando som, admirando isso ou aquilo. Não que isso não seja bom, isso é consequência da jogatina, mas com o tempo isso acabou virando uma prioridade. E às vezes a pessoa dá mais prioridade em ela ter uma estante cheia de jogos, com funset, com a coleção top, do que jogar. Não estou dizendo que isso é errado, cada um tem que se autoagradar, descobrir o que mais gosta. Mas o videogame ele deixou de ser um negócio de entretenimento para virar um símbolo, que muitas das vezes pessoas que tem um certo vazio, acabam comprando por impulso, achando que querem, que gostam, ou simplesmente elas querem preencher um determinado momento da vida dela, ou estão meio para baixo e gastam dinheiro com isso. Mas enfim, cada caso é um caso, a gente não está aqui para julgar. A gente só está falando alguns fatos que geralmente acontecem com as pessoas, eu vejo muito isso na internet. Eu perguntei para um rapaz esses dias, ele falou para mim que ele completou todos os jogos do funset do Sonic, e eu falei, cara, você salvou quantos? Ele, mano, eu não salvei em nenhum. Eu falei, mano, mas por que você não salvou nenhum? Não, eu gosto do Sonic, mas eu não jogo. Eu falei, mas então por que você comprou? Não, porque eu comprei para mim jogar, só que eu não vou jogar ainda, porque eu estou sem tempo. Aí eu falei, mano, se o cara não consegue jogar o Sonic 1, 2, 3 e o Knuckles, que é jogo de uma, duas horas aí para o cara salvar, tirando o último, que é 4, 5 horas, se o cara não conseguir jogar isso aí, o que o cara vai conseguir jogar na vida? Então, às vezes é uma questão da gente parar, parar para refletir sobre o que a gente tem, o que a gente conseguiu, o que a gente conquistou, para ver se realmente o custo e o benefício está andando junto. Eu acho que o intuito desse vídeo é mais falar para as pessoas que a gente precisa jogar mais videogame, a gente precisa se aproximar desse universo, acho que, não vou dizer da maneira certa, porque senão eu vou estar cagando regra, mas a gente tem que se aproximar da origem do videogame, porque é simplesmente jogar, não precisa ter um controle fodão, não precisa ter uma imagem fodona, uma televisão fodona, não precisa ter uma coleção fodona, não precisa ter uma hack fodona, não precisa ter nada disso. Hoje em dia, é só a gente jogar. E por que eu citei a PyPaker? Porque a PyPaker, ela tem essa plataforma de jogos, e você consegue jogar online gratuitamente, você não precisa gastar nada. Inclusive, eu fiz a live do Bomberman aqui no canal do colecionador, jogando contra os inscritos, e foi um super sucesso. Eu fiquei até surpreso, que tem uma galera que joga Mega, joga Bomberman, e está empolgada com isso. E com o tempo vai passando, a gente vê que existem outras pessoas que também gostam das mesmas coisas que a gente gosta. Só que as pessoas estão distantes, assim como eu estou bem distante de você, e você está distante de mim, a gente se comunica por aqui. Essa é a hora que você deixa o seu like, se inscreve no canal, e fortalece a gente aí, porque a gente está sempre trazendo conteúdo. E uma das coisas que eu queria ressaltar, uma das coisas que me deixa muito triste em ver isso no videogame, é porque quando eu era um baixinho, feio, cabeçudo, retardado, catarrento lá, eu tinha que ir na casa do Daniel, que era o cachorro louco, na casa do DJ e na casa do Le Cocão lá, os três tinham o cartucho do Sonic 2. E aí eu jogava Sonic 2 na casa dos três, nenhum dos três podia me emprestar o Sonic 2. Uma vez eu tomei um couro do caralho do meu pai, porque eu passei a tarde inteira na casa do DJ jogando Sonic 2, e depois meu pai falou, não sai, porque você vai ter que carregar areia aqui, que vai chegar um caminhão de areia, eu preciso de você aqui. O que eu fiz? Eu fiquei jogando videogame na casa do DJ Sonic 2, né? E aí os anos se passaram, hoje em dia, eu tenho o Sonic 2 original, tenho várias hacks, tenho vários everdives, eu tenho mais de duas mil hacks do Sonic, e eu não consegui jogar todas, mas eu joguei grande parte. E uma das coisas que eu mais vejo da comunidade, da galera, não é uma questão de aceitar qual que é bom, qual que é ruim, é uma questão de simplesmente jogar. Numa época onde eu tinha que atravessar o bairro, eu tinha que atravessar a cidade, eu tinha que ir lá do outro lado do mundo, no Vitorelio, na casa do Peu, do Anselmo, salve pra eles aí que estão acompanhando aí, é tipo, mano, uns lugares muito longe, eu tinha que atravessar, botar a minha vida em perigo pra conseguir um jogo, chegar correndo em casa, o jogo ser um jogo mó véio, mas eu só tinha esse jogo, eu só jogava. Hoje em dia a gente tem celular, computador, Raspibear, Retrobox, a gente tem videogames retrocompatíveis, a gente tem emulador, a gente tem pipeaker, a gente tem muita coisa, e a gente vê um cenário em que as pessoas não conseguem jogar, as pessoas elas conseguem ficar falando de videogame o dia inteiro, mas elas não conseguem resgatar essa magia que o videogame é e sempre foi pra gente. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, só se você quiser. Um salve especial para os novos membros, Anderson Braga, Caroline Arts e Jefferson Freitas. Muito obrigado, e que Deus dê saúde a todos! o Caressivo Interest. o Caressivo Interest. o Caressivo Interest. Vamos lá.